Foi aberto hoje em Brasília o 27º Congresso do Conascens, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O ministro Alexandre Padilha participou do evento e deixou claro que a intenção do governo é reforçar o investimento de acordo com a qualidade prestada pelas unidades de saúde nos municípios. O Congresso foi aberto pelo ministro da Saúde Alexandre Padilha, que representou a presidenta Dilma Rousseff. Mais de 3.500 pessoas de todas as regiões do país participaram do primeiro dia do encontro. Secretários Municipais de Saúde, gestores e conselheiros. Foram assinadas portarias que criam programas de avaliação das equipes de saúde e sistemas de pontuação para distribuição de recursos para o setor. Eu acredito que agora pode mudar, certo? Há uma política onde o usuário pode ter melhoria, ter uma assistência melhor. Paralelo ao encontro, também ocorre o 8º Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência, que tem participação especial da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou a lei Maria da Penha contra a violência doméstica. Ela foi vítima de duas tentativas de homicídio do ex-marido e ficou paraplégica. Maria da Penha recebeu a medalha Dom Helder Câmara pela luta dela contra a violência. Nós precisamos que sejam capacitadas pessoas que no momento em que essa mulher vítima de violência doméstica chega numa emergência, que pelo seu olhar ela seja reconhecida como isso, como sendo vítima de violência doméstica e seja acolhida de uma maneira diferenciada. Segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os recursos federais repassados aos municípios ainda estão aquém do necessário para suprir as demandas da rede pública de saúde. E é preciso mudar os critérios desses repasses para que regiões mais pobres sejam mais beneficiadas. Nós temos no Brasil diversas realidades e cada realidade não pode ser tratada com igualdade. Nesta mesma condição, nós temos que obedecer os três princípios constitucionais do SUS, que é a igualdade, a universalidade, mas é a equidade. Para esses, nós temos que encontrar meios e ninguém melhor do que os gestores locais, prefeitos, secretários municipais de saúde de cada um desses locos, que vão falar aquilo que eles necessitam. O ministro Alexandre Padilha deixou claro que quer mais comprometimento dos municípios na melhoria do atendimento do sistema único de saúde. Para isso, o governo está liberando 800 milhões de reais. Vão receber esses recursos os municípios que participarem dos programas de controle de qualidade do Ministério da Saúde. A mudança que nós estamos fazendo é premiar a qualidade, é pegar uma parte importante desses recursos e começar um processo de adesão, de certificação das equipes, sendo acompanhadas por universidades, por institutos parceiros do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde quer repassar recursos a mais para quem está disposto a atender com qualidade a população.